da minha solidariedade. O segundo registro é que essa casa teve um homem que, V. Exª, não teve oportunidade de conviver com ele, de repente o conheceu pela mídia, como todos os outros senadores que estão aqui nesse plenário hoje, quem sabe o Cacildo, que já passou por aqui, conviveu com ele, o falecido senador Romeu Tuma, conhecido como o homem de luta que comandou essa Polícia Federal, e ontem aconteceu um advento, senador Cacildo, meu presidente, na CCJ. O advento foi a aprovação por unanimidade de uma lei que era sonho da Polícia Federal, que eu tive o privilégio de assinar como presidente da CPI da pedofilia com a coautoria do senador Romeu Tuma, chamada a Lei do Agente Sem Rosto ou do Policial Infiltrado. O Brasil é o número um no consumo de pedofilia do planeta em crime cibernético. Essa figura, já criada nos Estados Unidos, será um agente infiltrado na internet, sob a cobertura de um juiz, de um promotor e do delegado do inquérito, não mais, de conhecimento de ninguém, o telefone e a identidade desse policial, que pertence ao judiciário, e ele dará relatório a cada 24 horas dos momentos que entrou e que...